O Seu Amor O Seu Amor O Seu Amor O Seu Amor Viver é todo sacrifício feito em Seu nome Quanto mais desejo um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade E fim O Seu Amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza Do tino Pétala De estrela Caindo Caindo Bem devagar Oh Mais desejo um beijo, um beijo seu Muito mais Muito mais eu vejo gosto em viver Viver Por ser exato Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade Invade E fim Viver O amor Viver 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 Ou Viver 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto